O Êxtase do Silêncio Olá, eu sou o Jorge Oliveira e sou uma das partes envolvidas nos Ruído-Ruído. Eu sou o Márcio Daécio, também uma das partes envolvidas em Ruído-Ruído. Estamos aqui no Generation para apresentares o nosso novo disco, que é também um trabalho que foi produzido de rios para o Generation, que se chama O Êxtase do Silêncio. A banda Ruído-Ruído surgiu durante a pandemia. A nossa ideia inicial era fazer apenas uma música que tivesse uns 30 minutos e que fosse uma coisa completamente anti-musical. Não conseguimos fazer esses 30 minutos anti-musicals, mas conseguimos fazer 16 de experimentalismo. Em concerto, o Rui Rodrigues também nos acompanha na percussão e o Silvio Almeida nos cientizadores. E também tivemos esse acrescento, que é a participação dos alunos do curso de Mídia Arte, que estão a desenvolver a parte multimédia do espetáculo. Depois, a Vânia Costa faz parte cenográfica, em que ela consegue englobar todas as diferentes estéticas que cada grupo de alunos criou e consegue-as agrupar de uma forma em que o resultado fica mais global. Nós dividimos então a turma em grupos e cada grupo ficou com dois temas e começaram a experimentar, a explorar as ferramentas que foram aprendendo ao longo desta unidade curricular de atleta experimental de imagem e movimento. Estão a trabalhar de uma forma muito exploratória, muito experimental, muito livre, utilizando e cruzando diferentes tipos de ferramentas. Depois vão intervir visualmente, ou seja, manipular estes conteúdos que estão a produzir nesta unidade curricular, com efeitos, com manipulação de contrastes, cores, etc. Ao vivo, o próprio espaço de Generation, junto à projeção, com um teclado MIDI, em que vai estar também a projeção mapeada em palco, numa cenografia preparada pela própria banda. A banda tem essa questão política, essa questão que fala do meio ambiente, que é um universo que me atrai, um universo que me agrada. Então, quando eu peguei o Eclipse, eu queria filmar e queria construir as imagens através desse político. Era 25 de abril, desci para Lisboa e peguei a marcha. Então, tem imagens da marcha do 25 de abril. Eu acho extremamente importante nós termos esta oportunidade de mostrar o nosso trabalho num lugar como o Generation, partilharmos a visão com uma banda como os Ruído Ruído e, claro, poder apresentar o nosso trabalho ao público, que é fantástico, e ter esta experiência, principalmente ainda dentro da universidade, no contexto educativo, é maravilhoso. Não tem explicação mesmo.